O ouvinte Mauro pergunta Abre aspas Tenho um Mac e nunca me preocupei com segurança Agora estou ouvindo falar que tem vírus aparecendo para essa plataforma Mas não vi nada de errado com a minha máquina ainda O site da Apple continua afirmando que os Macs não sofrem com a praga dos vírus Será que vou ter que colocar antivírus no meu computador ou continuo confiando na Apple? Fecha aspas Pois é, Mauro Tem também um monte de políticos por aí jurando honestidade impávida Mesmo diante de condenações na justiça Será que devemos confiar em suas afirmações? Não que a Apple esteja deliberadamente tentando prejudicar e enganar seus clientes Mas o fato é que marketing é uma coisa e a realidade é outra O mercado dos computadores pessoais já tem os Macs com quase 10% de participação À frente, bem à frente aliás, dos computadores que rodam Linux E esse percentual já é bem interessante para os bandidos de plantão Um agravante para essa estatística é que o preço dos Macs é bem mais salgado que o preço dos PCs baseados em Windows O que denota que esses 10% de usuários têm melhores condições econômicas Fazendo-os alvo ainda mais apetitosos para os bandidos É claro que uma hora ou outra eles iriam acordar, não é verdade? Fora a meia dúzia de gatos pingados de códigos maliciosos mirando os Macs que têm surgido nos últimos anos As últimas duas semanas trouxeram uma nova ameaça que está causando um enorme burburinho O Mac Defender Trata-se de um antivírus falso clássico Daqueles que surgem aos montes nos PCs e que os usuários já estão treinados a identificar e ignorar Mas nos Macs, justamente porque vírus são coisas exóticas, o estrago está sendo enorme E sabe por que, Mauro? Justamente por causa da atitude dos usuários de Mac Atitude essa que espelha a sua quando diz Tenho um Mac e nunca me preocupei com segurança Em suma, a pseudo-sensação de segurança que os usuários de Mac tiram do histórico dessa plataforma Os tem deixado cegos para o baita problema que segurança hoje é Para todos os usuários de todas as plataformas do mundo todo Usuários de Mac e de outras plataformas menos comuns que Windows Estão francamente atrasados na atitude que deveriam ter para com as tecnologias digitais E o que venho dizendo há quase dois anos nesse blog? Que segurança não se tira de ferramentas tecnológicas, tais como antivírus e firewalls Mas sim de um preparo pessoal, de uma preocupação constante e de um conhecimento Construído ao longo do tempo sobre as ameaças e problemas potenciais Se você, Mauro, adotar uma ferramenta de antivírus para o seu Mac O que, aliás, você deveria fazer sim Só vai estar resolvendo uma pequena parte do problema É equivalente a tomar algumas gotas de novalgina quando se está com febre Combate o sintoma imediato, mas não atua sobre a causa Adote, claro, um antivírus, que é tão importante em Mac quanto em máquinas Windows, Mauro Mas não pare por aí Vá estudar sobre segurança Vá se preparar para os problemas que fatalmente vão surgir em Mac daqui para frente Vá desenvolver um cuidado com seus hábitos de navegação Vá entender como se dão as invasões e os ataques Vá, enfim, Mauro, se preparar adequadamente Senão você corre o risco de entrar nas mesmas frias antigas Que os usuários de Windows estão aprendendo a evitar há muito tempo Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau